Bom dia, bom dia Kátia, bom dia ministra Maria do Rosário. Bom dia Rogério, um abraço ao Maceió. Ah, um abraço para a senhora também. Nós estamos aqui de braço aberto para receber, já recebemos inclusive, estamos aqui à disposição. A pergunta é a seguinte, como os estados e municípios vão participar desses programas? Porque me preocupa exatamente a gestão eficiente de estados e municípios no sucesso da série de programas que foi lançada ontem pela presidenta Dilma. Olha, essa questão, Rogério, é essencial. Porque o programa, o Viver Sem Limite, tem uma dimensão federativa e uma dimensão social muito forte. Ou seja, nós temos que estar todos juntos. É preciso que governo federal, governos estaduais, municípios estejam integrados com medidas tomadas dentro de um pacto federativo. E é preciso também que a própria sociedade se mantenha ativa e realizando ações para a cidadania plena das pessoas com deficiência. No plano do pacto federativo, todas as ações estarão disponibilizadas para uma parceria efetiva com os estados e municípios. Ontem, o governador Marconi Pirillo, o governador Cid Gomes, participaram da solenidade aqui. E vários governadores, já ao longo do dia, fizeram contato com a Secretaria de Direitos Humanos e com os diferentes ministérios que estão responsáveis pela execução dessas medidas. Veja, por exemplo, na área de educação. O Ministério da Educação, porque o plano é assim, todos nós engajados, o Ministério da Educação, a Saúde, o Ministério do Desenvolvimento Social e o Combate à Fome, todos os ministérios. O Ministério da Educação, por exemplo, Kátia, ele estabeleceu uma meta de que toda criança, todo adolescente com deficiência deve estar na escola. Para isto, com a área, com o Ministério do Desenvolvimento Social, será levado adiante, com mais força ainda, o chamado BPC na escola, que é um programa excepcional, que vai na casa das pessoas, identifica a criança com deficiência, verifica por que ela não está indo para a escola, e faz, e adapta a escola, muda a escola, coloca a sala de recursos, faz parceria com entidades para que a criança receba o atendimento escolar que ela tem direito. Mas o Ministério da Educação foi além, convidado, chamado, e a vontade política do ministro Fernando Haddad também. O Ministério da Educação vai adquirir cerca de 2.600 ônibus escolares totalmente adaptados para atender 60 mil alunos com deficiência no Brasil, que é exatamente o que foi identificado de crianças que não vão para a escola porque a mãe, a família, o pai não conseguem levar até a escola. A falta de transporte inviabiliza que essa criança chegue lá. Então, este diagnóstico... Vai buscar em casa. Vai buscar em casa. Vai ser um novo tipo de ação. É uma busca ativa, de fato, e é uma busca diária. Ou seja, vai buscar na porta da casa, levar até a escola e devolver em casa. Esta ação vai precisar da parceria das secretarias de educação. Vai precisar dos estados, dos municípios, assim como para adequação arquitetônica em 42 mil escolas públicas. Porque é preciso ter rampas, é preciso ter mesas adaptadas, é preciso ter um ambiente no qual a criança com deficiência, o jovem, ele seja acolhido, tanto do ponto de vista arquitetônico quanto na comunicação. Por isso, o Ministério da Educação também, totalmente baseado na Convenção dos Direitos da Pessoa com Deficiência das Nações Unidas, totalmente a partir desta referência, vai trabalhar cada vez mais a formação, até mesmo em nível superior, de intérpretes, de libras, de pedagogia especial, de profissionais que nas escolas vão estar apoiando todos os professores, mas principalmente as crianças, para uma escola inclusiva. Aqui está um exemplo, Rogério, de como a parceria é fundamental. A partir do ministro Padilha, nós poderíamos dizer que o SUS também, com o papel que terá, e com a gestão plena ou semiplena que o Sistema Único de Saúde tem, com a participação dos estados e principalmente dos municípios, será fundamental, porque a saúde vai criar um sistema nacional para monitoramento e busca ativa da triagem neonatal, com a inclusão de dois novos exames no teste do pezinho até 2014. E vai implantar também 45 centros de referência e reabilitação nas quatro modalidades de reabilitação, intelectual, física, visual e auditiva. Desta forma, nós temos que afirmar, a parceria e o termo de compromisso formal entre a União, os estados e os municípios já está disponível para que no Brasil inteiro possamos trabalhar juntos. Você tem outra pergunta, Rogério Costa? Sim, a minha próxima pergunta, a ministra-chefe da Secretaria de Direitos Humanos, Maria do Rosário, é a seguinte, na sua ótica, o brasileiro reconhece e respeita o portador de deficiência ou ignora e desrespeita a pessoa com deficiência? Olha, Rogério, na minha opinião, as pessoas com deficiência ainda vivem uma situação de invisibilidade muito grande, de segregação, de preconceitos. E os preconceitos são as maiores barreiras que existem em uma sociedade. Sabe quando as pessoas e as instituições não confiam que aquela pessoa tenha capacidade de enfrentar as barreiras, de superar limites? Mas esse plano, Rogério, ele foi inspirado justamente nas pessoas com deficiência, nos brasileiros e brasileiras, que todos os dias, seja na calçada em frente de casa ou no centro de uma grande cidade, seja nas dificuldades que encontram numa comunicação não acessível, seja no abandono social mesmo, entre aqueles mais empobrecidos, superam limites. Viver sem limite é o que essas pessoas, esses cidadãos brasileiros têm feito todos os dias. E esse plano, sabe, a emoção da presidenta Dilma e a emoção de todos nós em vermos que a condição de deficiência que uma pessoa nasce ou adquire não é motivo para ela estar segregada, para ela ter os seus direitos humanos diminuídos ou para ela não conseguir encontrar a satisfação, a alegria de viver em uma sociedade que lhe respeite. Esses motivos estão aí na sociedade segregadora, mas com esse plano, sabe, com o trabalho de todos nós, juntos mesmo e até mesmo com os meios de comunicação, a gente vai construir uma possibilidade melhor para as pessoas com deficiência no Brasil, onde elas são protagonistas. Nós estamos aqui falando, mas este plano nasceu delas e elas é que estão no comando. Como, por exemplo, o meu colega Antônio José, que é o secretário nacional de direitos da pessoa com deficiência e que é o gerente, é o coordenador dessa política na Secretaria de Direitos Humanos. E que tem deficiência. E que é uma pessoa, é um cego, é uma pessoa lutadora, com o seu exemplo, assim como muitos outros que estão nos ouvindo aqui sabem da capacidade que a pessoa com deficiência tem.